Canta, canta Sábia, na laranjeira do meu quintal Canta Sábia, eu também quero cantar Coep com você, seu programa semanal na Rádio Jornal Meia Ponte Todas as quintas-feiras, das duas e quinze às três e meia da tarde Apresentação, Vera Lucena Coep com você Boa tarde, está começando agora o nosso programa Coep com você E aí, animada? Animado? Tenho muita história para contar e você com certeza vai curtir Vamos comigo? Bom, vamos ao cardápio de hoje O cardápio de hoje é o seguinte, datas de hoje e fatos importantes da história Coep informa, poesias de Marieta, recados do doutor Luiz Tem mais, gente? Deu um suspense, né? Então, vai ter o quadro Contaí, como eu falei para vocês Com a doutora Lorena Lourenço Falando sobre um tema muito importante Para você que é idoso ou para você que conhece alguém idoso Que está precisando de um espaço especial Tem também Help, me eduque E vamos falar sobre um aniversário muito importante Que acontece exatamente no dia de hoje Bom, junto com isso, muita música de qualidade Então, boa tarde! Vamos começar nosso programa Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes! Hoje, 28 de julho de 2022 Vamos saber o que aconteceu no dia 28 de julho de 1938? Pois bem, Maria Bonita, a primeira mulher cangaceira do país Morre degolada na cidade de Poço Redondo, Sergipe Após ser capturada por policiais junto com Lampião E outros cangaceiros do bando Também no dia 28 de julho de 1965 Termina a Guerra Civil Americana Na qual se destacaram duas mulheres na luta contra a escravatura Susan B. Anthony e Elizabeth C. Stanton Ficaram célebres seus discursos em comícios pelo fim da escravidão no sul do país Também no dia 28 de julho de 1907, em São Paulo Continua a campanha pelo boicote aos produtos das empresas Matarazzo Convocada pelo jornal operário Terra Livre Desde o dia 14 desse mês E para finalizar, no dia 28 de julho de 1951 Primeiro Congresso da Federação de Mulheres do Brasil em São Paulo A entidade atua nacionalmente em especial na luta pela paz Até ser fechada pelo golpe de 64 Esses são os fatos importantes da nossa história Mas tem outro que é muito importante Que aconteceu no dia 28 de julho de 2027 Sabe o que é? É o nascimento da minha mamãe Ela completa hoje 95 anos saudável Totalmente atualizada Com aquela passada firme de uma boa leonina Então, viva a dona Antônia Afinal de contas, temos coisas boas para contar também Não é só tristeza Viva a dona Antônia, minha querida mãe Para esse momento, eu escolhi uma música Que eu acho muito interessante Que se chama caleidoscópio Vamos ouvir? É preciso apagar a luz Eu fecho os olhos e tudo bem Nunca ler das cópias sem lógica Eu quase posso ouvir a tua voz Eu sinto a tua mão a me guiar Pela noite há caminhos de casa Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão e trazer a tona pra respirar Quem vai chamar meu nome ao te escutar Me pedindo pra apagar a luz Me pedindo pra apagar a luz Amanhã é só a hora de dormir Nesse nosso relógio sem óbito Se tudo tem que terminar assim Pelo menos seja até o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar Pela noite há caminhos de casa Quem vai pagar as contas desse amor pagão Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão e trazer a tona pra respirar Quem vai chamar meu nome ao te escutar Me pedindo pra apagar a luz Me pedindo pra apagar a luz Amanhã é só a hora de dormir Nesse nosso relógio sem óbito Se tudo tem que terminar assim Pelo menos seja até o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar Pelo menos seja até o fim Quem vai pagar as contas desse amor pagão Quem vai pagar as contas desse amor pagão Te dar a mão e trazer a tona pra respirar Quem vai chamar meu nome ao te escutar Me pedindo pra apagar a luz Amanhã é só a hora de dormir Nesse nosso relógio sem óbito Se tudo tem que terminar assim Pelo menos seja até o fim Pra gente não ter nunca mais que terminar Música Música Acabamos de ouvir a música Caleidoscópio, cantou Dulce Quental. E aí eu vou dizer para você, você sabe o que significa essa palavra? E eu vou dizer para você o que significa a palavra Caleidoscópio. Caleidoscópio é um instrumento óptico que serve para criar efeitos visuais simétricos com o auxílio de um conjunto de espelhos e vidros coloridos. Atualmente, além do valor recreativo que possui, o Caleidoscópio ainda serve para fornecer padrões de desenhos para artistas, por exemplo. E aí, gostou de saber? Sempre importante, né, essa informação? Chegou a hora de eu falar sobre Coep Informa. Primeiro, eu queria contar para você que o Arraial da Coep foi um espetáculo. Ah, e a sede da Coep estava lotada de gente, todo mundo se divertindo, rindo, brincando, música boa, comida gostosa. É, ainda teve a rifa com as suas prendas, criança brincando, adulto sorrindo e teve muita coisa, gente. Teve quadrilha, teve casamentos, é. É, teve tudo que pode ter e muito mais, porque foi uma festa deliciosa. Tudo que é feito com carinho, né, vale a pena. Vale a pena ir e conferir. E o que eu fico muito feliz é que a comunidade, principalmente a comunidade do bairro do Carmo, compareceu em peso. É, realmente, a melhor festa julina da cidade. Não tenha a menor dúvida. Foi muito legal, foi muito divertido. Ah, eu também quero falar com você. Mas tudo isso graças a uma parceria linda, maravilhosa, que acontece entre todos que lá trabalham e também na comunidade. As pessoas que estão lá, que fazem acontecer, que trazem essa alegria. E aí só pode sair uma festa colorida, uma festa alegre, uma festa que dá prazer da gente ir e da gente falar sobre ela, não é não? Então, mais uma vez, parabéns, Coep, por essa festa, por essa alegria e por essa comemoração. Afinal de contas, nós estamos no mês de julho, um mês gostoso de festa, porque tem um friozinho gostoso, né? E também é um mês de férias, onde várias pessoas podem comparecer sem falar. Ah, mas que pena, não pude ir. Não, não teve isso. Todo mundo que foi, todo mundo curtiu. Mas agora vamos virar a página e eu vou falar com vocês sobre uma reunião que teve. Essa reunião aconteceu antes da festa, né? Que foi com os oficineiros da Coep. Cara, que reunião interessante. Nessa reunião, nós falamos sobre o que aconteceu nesse semestre. Cada oficineiro deu seu depoimento, né? De como foi que aconteceu as suas oficinas. E também já programando para o segundo semestre. Porque o segundo semestre está batendo a porta. E a gente tem que programar o que é que vai acontecer no segundo semestre. E todo mundo com muita vontade de continuar oferecendo para a comunidade oficinas super, hiper interessantes. Então, se você perdeu ou se você não perdeu e quer continuar, esse semestre tem mais. E vai ter mais novidade. Isso é muito bom. Tá certo? Então, fique ligado. Entre lá na página da Coep para que você fique informado quais são as oficinas que vão acontecer no segundo semestre. E a gente também está programando aí, batendo a casa de cada um aqui do bairro, do Carmo, para poder saber um pouco de você. Saber realmente o que você gostaria que a gente pudesse oferecer para você. Ou qual a oficina que você fez e que gostou e gostaria que ela continuasse. Tudo isso é muito importante. A gente precisa desse feedback. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas vocês também estão oferecendo coisa que a gente não quer. Gente, mas também a gente está preocupada em fazer oficinas também que tragam um lado profissional. Ou seja, está difícil de ganhar dinheiro, não está? Pois então, a gente quer exatamente trazer oficinas com que depois que você terminou a oficina, você possa também fazer dessa oficina o seu ganha-pão. Essa é uma preocupação que nós temos também com a vida de cada um, que cada um melhore o seu estilo de vida, a sua forma de ganhar dinheiro. Então, olha, a reunião foi perfeita e fique ligado, fique ligado na página da COEP e qualquer coisa, ligue para 3331-1990 e fala com o Edivaldo. Edivaldo, qual a oficina que vai ter esse mês? Qual a oficina que vai ter esse semestre? Isso vai acontecer, tá? Então, gratidão por estar nos ouvindo e o programa COEP com você continua. E dessa vez, sabe com quem? Com a nossa querida Marieta. Escuta só a vinheta que vem. Com sua autêntica arte, receitas culinárias e poesia, dona Marieta de Souza, alegrando o seu dia. Boa tarde, Marieta. Me conta, me conta qual é a poesia agora que você vai contar para a gente, hein? Super, hiper curiosa. Certamente é coisa boa, é coisa de qualidade. É poesia de Marieta. Boa tarde para todos os ouvintes do Rádio Meia Ponte. Boa tarde para todos que gostam de ouvir o programa COEP com você. Tem muitas pessoas que encontram comigo. Oi, eu ouvi seu poema. Oi, eu... Todas as quinta-feiras eu assisto. Pode continuar, porque toda quinta-feira tem o programa COEP com vocês. Hoje eu vou declamar um poema de aniversário para duas amigas minhas muito queridas. É para a dona Antônia Lucena, mãe da Vera, e para a dona Luzia Marques, que o povo conhece como Luzia. O nome dela é Luzia Marques mesmo. Então, eu vou mandar um grande abraço, um beijo bem carinhoso para todas essas duas amigas. Que Deus abençoe vocês. Que vocês vão durar muito e muitos anos ainda, porque Deus é bom. Quando uma pessoa... Esse dia uma pessoa me perguntou, quantos anos você tem? Eu falei, ih! Eu falei, eu não acho, ih! Sem admirar, não. Ainda quero viver muito ainda. Porque a vida, ela é um presente de Deus. Então, por isso, eu vou oferecer esse poema para as duas amigas minhas. Minha grande amiga Antônia Lucena e Luzia Marques. Feliz aniversário. Se a vida é um presente de Deus, vamos viver com prazer. Ah, como é bom ter uma amiga como vocês. Hoje é uma data muito importante para todos nós. Para mim, para toda a sua família. E todas as pessoas que gostam de vocês. E para toda a sociedade perinopolina. 29 de julho, né? É dia dos seus aniversários. Essa data, para mim, é tão importante que até anotei no meu calendário. Hoje, eu procurei um lindo presente para te ofertar. Mas em lugar nenhum eu encontrei esse precioso presente. Porque esse presente, só Jesus que pode dar. Não tem nem dinheiro que possa comprar. Mas eu tenho um grande amigo que pode fazer isso para mim. É o nosso querido Pai do Céu. Ele é o rei infinito do universo. Que através desse pequeno verso, pode presentear vocês para mim. Aqui eu deixo um grande abraço para Luzia Marques e para Antônia Lucena. E que Deus abençoe vocês. E todas as pessoas também que estão aniversariando nesse dia. Porque às vezes a gente não sabe. Então, para todos. E para todos os ouvintes que ouvem o nosso programa. Boa tarde. Para vocês. Para vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. Estou aqui. Marieta, nós sentimos falta de você na festa. Porque você é animação em pessoa. Mas não tem problema, não. Ano que vem tem mais, né? E aí a gente vai poder curtir junto. Vamos dançar também. Vamos pegar aquela quadrilha, né? E olha a chuva! É mentira. Estamos na seca. Depois de Marieta, pensei. Que tal a gente ouvir Sandra de Sá com olhos coloridos? Então, vamos lá. Marieta, se você quiser, se você quiser. Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo é enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará crioulo 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 Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso E no meu sorriso Verdade é que você Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Acabamos de ouvir com Sandra de Sá a música Olhos Coloridos. Alô, alô Responde doutor, responde Conversa com o doutor Luiz Trazendo dicas sobre saúde para você e sua família É, não é difícil adivinhar o que é que vem a seguir depois dessa vinheta. Então vamos lá conversar com ele. Boa tarde, doutor Luiz, tudo bem? Boa tarde, Vera, da Marieta, ouvinte da Rádio Jornal Meia Ponte. E o tema? Hoje nós vamos falar sobre medicina natural. Hoje e alguns dias, né? A gente vai falar um pouco dos alimentos, né? O que é bom para algumas doenças, né? E então vamos começar hoje falando sobre os alimentos. Então quer dizer que vamos ter agora uma série. É. Sobre... Medicina natural. Qual o tema mesmo? Medicina natural. Então falaremos sobre alimentos? Isso. Então vamos lá. Eles são de dois tipos principais, né? Os aqueles que diminuem a resistência imunológica e os que aumentam a resistência imunológica. Gostei mais do segundo. Com certeza. Mas os primeiros são muito usados, viu? É, isso é que é o grande problema. Talvez até um dos motivos de ter tantas viroses, né? Tantas doenças em geral, né? Tantas doenças em geral, né? Então, e os que diminuem a resistência imunológica, nós temos os químicos, os estimulantes e os acidificantes. Os químicos, nós temos, além dos alimentos, nós temos drogas também, né? As drogas farmacêuticas, principalmente corticoide, né? Corticoide nos ajuda em muitas doenças, mas ele diminui muito a resistência. É, e também pinta inchaço, pinta muitas reações, né? Exato. Os aditivos químicos, né? Conservantes, né? Colorantes, né? Acidulantes. Todas essas químicas que encontram-se nos alimentos. Sódio, né? Em quantidade, né? Sódio, né? É um dos motivos de os enlatados, as conservas... Os embutidos. Os embutidos não serem alimentos adequados. Uhum. Temos também o processo de hidrogenização, que torna as gorduras saturadas. Que, inclusive, na margarina, nos sorvetes, chocolates, as pipocas micro-ondas. Essas gorduras saturadas, elas aumentam o colesterol, né? E elas também facilitam as formações das placas, né? Nos vasos. Os trombose, não é isso? As placas vão formar os trombos, né? E os refinados, né? Açúcar refinado. Refinado. Porque, inclusive, o açúcar refinado, ele passa por um processo químico, em que há uma presença de enxofre. Ah, é o enxofre, né? Enxofre. É para ajudar a clarear. Os cereais refinados. Os agrotóxicos, né? Que estão nos alimentos, né? Na produção, então eles permanecem. E até a poluição, né? Até a poluição radioativa. Então, essas são as partes, as químicas, né? Que alteram nossos alimentos, né? E que são fatores que diminuem a resistência imunológica. Fragilizando a gente. Fragilizando, certo. Outro tipo de alimento são os estimulantes. A cafeína, o álcool, a nicotina, né? A cafeína, principalmente em grandes quantidades, né? O que que acontece com os estimulantes? Os estimulantes acabam desgastando a energia, né? Eles estimulam, então o organismo gasta muito da energia que tem acumulada, né? Diminuindo, portanto, a resistência. E os acidificantes. Os acidificantes, eles tornam o organismo mais ácido e isso facilita as infecções por bactérias. Inclusive, o homem do campo, ele considera os acidificantes como aquelas comidas remosas. E os alcalinizantes como os depurativos, né? Certo. Então, ela, essa produção desses ácidos, o organismo necessita de eliminá-los, né? E esse processo acaba facilitando a produção de infecção. Por exemplo, agora, as carnes, né? Peixe com escamas também são acidificantes, né? As carnes. Agora, o peixe com escama é o que é menos acidificante. Já o peixe de couro já também é muito remoso, né? Acidificante. É interessante que tem muitas, na religião, assim, afro, né? Eles, eles, a maioria evita exatamente os peixes de couro. É, né? É. É interessante. Outras, as leguminosas secas, né? Esses grãos que a gente costuma usar, né? Que do feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Eles também são, soja, eles também são acidificantes, né? Amendoim, chocolate, álcool, ovos, né? O chocolate, ainda mais esses chocolates, né? Que, esses, que não é o... São os hidrogenados, né? São hidrogenados, exatamente. Cereais, aveia também é acidificante, né? É interessante isso. É, gozada, eu já ouvi falar que a aveia não é tão bom assim. É, exatamente, por ela ser um acidificante. Então, esses foram os que diminuem a imunidade. Os químicos, os estimulantes e os acidificantes. Agora, os que aumentam a resistência imunológica, elas são os imunostimulantes, né? Os que estimulam a imunidade. Eles trazem benefícios, já que eles têm um elevado grau de sais minerais e vitaminas. Vitamina C, por exemplo, que tem muito nas verduras cruas, frutas recém-colhidas, né? Porque a fruta, depois de um certo tempo, a vitamina C, ela degrada, né? Ela perde muito rápido, né? Perde muito rápido a formulação dela, né? Então, agora é aquilo, né? As folhas de verdura, elas devem ser muito bem lavadas, né? Para evitar os... Os germes, as patélias, né? É, e os parasitas também, né? É. E eles podem ser lavadas, depois ficar em minutos, alguns minutos, em água com sal, ou com limão, ou com cloro, né? Que é a base desses desinfetantes que existem no comércio, né? É, mas eu também soube se você colocar, tipo assim... Água sanitária. Água sanitária, né? Pois é, é o cloro. É o cloro. É a mesma coisa. Só que esses que tem no supermercado já vem com uma dosagem adequada, né? Porque tem que colocar água sanitária, mas em uma quantidade adequada. Não pode colocar muito. Claro. Mas o outro também não pode colocar muito, né? Também não, mas ele já é mais fácil você ter um controle. As leguminosas verdes, a gente viu que elas secas, elas prejudicam, né? A resistência. Agora, elas verdes, elas já estimulam a imunidade, né? Tipo feijão verde, o broto de feijão, né? O espinafre, o rabanete, eles também são muito, muito... Eles também estimulam a resistência. Só que eles devem ser evitados por pessoas que têm reumatismo. Ah, é? É, porque eles são ricos em purinas e vão prejudicar as pessoas que têm o reumatismo. Hum, que pena. As raízes e turbérculos, elas são neutras. Elas são ricas em carboidrato, então elas dão bastante energia, né? Então elas são... elas não estimulam a imunidade, mas elas dão uma energia de uma maneira adequada. Certo. A gente tem o alho, né? O alho que tem uma função antibiótica. O leite, ele é interessante porque tem muita gente até que toma o leite para melhorar o problema de úlcera, né? Do estômago. Mas, na verdade, ele dá uma melhora momentânea, porque depois ele se transforma em ácido lático e causa um agravamento da úlcera. O iogurte, agora já o iogurte, ele já vai ser bom, né? Inclusive para a úlcera, assim como o mamão, né? Alimentos que formam ácido oxálico, frutos ácidos com doce ou massa, levam a hiperacidez, então eles não são adequados. Suco de couve é muito bom para a úlcera, né? Bom. Cenoura com folha de couve, alface, né? São também muitos bons, assim como o própolis também. Então, essa é uma visão, assim, geral, né? Assim, dos alimentos, né? Os alimentos que ajudam a imunidade e os alimentos que pioram a imunidade. Certo. Então, a gente tem que ter sempre um cuidado e evitar o consumo, principalmente em excesso, desses que diminuem a imunidade. Perfeito. Então, agora a gente já está sabendo dessas dicas. Eu fiquei triste por causa do feijão. Gostando do feijão, agora... É, mas tudo isso também não quer dizer que são proibidos, né? É, tem que ter um equilíbrio, né? É questão do equilíbrio, né? Tudo isso não é que você não possa fazer uso, mas é bom você ter um controle, né? Usar com uma certa parcimônia, né? Certo. Tá certo. E aí, semana que vem, a gente continua a falar, né? Sobre dicas de uma dieta mais saudável, né? Ótimo. Hoje foi uma dica sobre os alimentos e próxima semana sobre uma dieta mais saudável. Tá certo. Então, podemos virar a parte aí e entra o doutor DJ, tá certo? Tá certo. Então, tá. Então, vamos escolher aí qual é a música, porque eu estou curiosa. E aí, qual vai ser a música que iremos ouvir agora? Então, vamos agora escutar Naquela Mesa. Ah, claro. Estamos falando de comida. É, de Sérgio Bittencourt com Demônios da Garoa. Grande grupo. Vamos ouvir, então. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de qual. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto, uma mesa no canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu plantolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Aquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. E aí Eu não sabia que doía tanto, uma mesa não doía. Eu não sabia que doía tanto, uma mesa no canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu plantolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele e a saudade dele tá doendo em mim. Acabamos de ouvir com Demônios da Garoa a música Naquela mesa. Escolha do doutor Luiz. E aí doutor Luiz, semana que vem continuamos essa série aí de alimentação, coisas boas pra saúde. Continuaremos e eu desejo que todos tenham uma boa alimentação durante essa semana. Isso, pra ficar forte, não ter doença. Isso, resistente e que traga uma boa saúde pra todos. Perfeito, perfeito. Então? E até quinta-feira. Até quinta-feira, gratidão. Menino, não te conto. Ah não, conta, 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 por favor, conta. Um, dois, três. Nosso convidado vai contar pra vocês. Boa tarde, doutora Lorena Lourenço. É um imenso prazer poder entrevistá-la no nosso programa Coep com Você, que vai ao ar todas as quintas-feiras, das 14h15 às 15h30, aqui na Rádio Comunitária Jornal Meia Ponte. Por favor, apresente-se aos nossos ouvintes. Olá, Vera, muito obrigada, bom dia. Aqui quem fala é a Lorena Lourenço, ginecologista e obstetra. E é um prazer estar falando com vocês da Rádio Meia Ponte. Bom, meu nome é Lorena, como eu já falei. Eu sou ginecologista e obstetra aqui em Anápolis. E a Vera me convidou pra falar um pouco sobre o meu novo empreendimento, o bem-querer residencial pra terceira idade. Você se especializou em ginecologia e obstetrícia. O que fez você escolher essa especialização? Esse interesse já existia antes de entrar na faculdade de medicina? Então, Vera, o que fez eu escolher a ginecologia e obstetrícia foi uma paixão que eu tive durante a faculdade. Eu conheci a cadeira no terceiro ano de faculdade e, a partir dali, eu não me vi fazendo outra coisa. É uma especialidade, como vocês sabem, clínica e cirúrgica e isso me completou de uma forma muito importante. Então, foi isso que me fez escolher a ginecologia e obstetrícia. Além disso, é uma especialidade que eu tenho muito contato com as minhas pacientes, tenho um feedback emocional muito importante. Então, é uma coisa que me completa como pessoa a ginecologia e obstetrícia. É, mas agora você está se dedicando a uma outra área. Conte-nos sobre esse novo empreendimento que você abraçou recentemente. Bom, Vera, o bem-querer residencial pra terceira idade veio de uma necessidade da minha família. Eu vi minha mãe precisando de cuidados com os meus avós, vi minha cunhada com o pai dela. Então, é um serviço que já existia em outros lugares, existe em vários lugares do país e em vários lugares do mundo e eu vi que em Anápolis não existia esse serviço. Então, a gente começou a trabalhar, eu, o Rogério, meu esposo, o Cássio e a Natália e nossos sócios, nessa questão de trazer pra Anápolis um lugar de cuidados pra idosos, entendeu? Um lugar onde esses idosos pudessem morar ou pudessem apenas passar o dia. Quando isso começou a se formatar na sua cabeça? Até a realização do mesmo? Bom, esse projeto começou em 2019, quando nós começamos a estudar e estruturar esse projeto. Foram muitas visitas a outras casas de repouso, inclusive eu gostaria de agradecer o Leonardo, do residencial Belo Amanhecer, em Uberlândia, que foi quem nos abriu as portas, quem nos deu muito do que nós sabemos, hoje nós aprendemos com ele. Então, é um projeto que vem desde 2019, com inauguração no início de 2021. A pandemia foi uma coisa que nos atrasou bastante, mas nós conseguimos levar isso numa boa, e agora nós estamos abertos a um ano e meio aqui em Anápolis, recebendo esses idosos e as suas famílias. Cuidar de pessoas idosas é uma tarefa muito linda, e vejo que você está nas três fases da vida de um ser humano. No início, com a obstetrícia, no meio, com as gestantes e ginecologista, e vamos dizer, tipo, fim, com os idosos. Fale-me um pouco dessas três fases. Bom, Vera, sim, hoje eu me encontro cuidando dessas três fases da vida das pessoas, e o que essas três fases da vida têm em comum são o cuidado, né? O cuidado com a gestante, que vai dar a luz, o cuidado com esse recém-nascido, que aí fica a cargo do pediatra, mas eu participo desse cuidado, dessa primeira etapa da vida. O cuidado das pacientes na parte ginecológica, e o cuidado geriátrico aqui da casa de cuidados, né? Da casa de repouso, bem querer, aonde a gente cuida desses idosos com todo carinho, com todo amor, e oferece toda a estrutura para o bem-estar deles e dos seus familiares. Agora vamos falar do seu novo empreendimento, que se chama Bem-Querer Residencial para a Terceira Idade. Aonde está localizado? Fale-nos do espaço em si. Bom, Vera, para falar sobre a Bem-Querer, como funciona o Bem-Querer Residencial para a Terceira Idade, eu vou convidar o meu sócio, o Cássio Coelho, para que ele fale mais um pouquinho sobre como é e é onde a gente se encontra aqui em Anápolis. Olá a todos os ouvintes da Rádio Minha Ponte, aqui é o Cássio, o sócio da Lorena, e poder estar aqui na Bem-Querer junto com ela, e realizando esse sonho, e podendo cuidar desses idosos, é algo muito importante e muito gratificante para a gente. Os cuidados que a gente tem aqui são baseados em uma coisa, que é trazer dignidade para essa fase da idade. A gente sabe que muitas vezes, quando um familiar, uma família, tem um idoso em casa, ou não consegue cuidar como poderia, porque, enfim, não consegue ter tempo de qualidade com esse idoso, não consegue muitas vezes saber manusear esse idoso, e, então, isso faz com que esse período, esse momento da vida dessa pessoa, desse idoso, fica um período sozinho, um período, muitas vezes, em que ele não aprende mais nada, ou que ele não faz mais nada de interessante. Então, o que a gente preza muito aqui na Bem-Querer, primeiro, é que esse momento seja de muita alegria, de muito carinho, e eles não vêm aqui, né? Ao contrário de que muitas pessoas pensam, os idosos não vêm aqui para morrer, né? Eles vêm aqui porque eles ainda têm uma vida, eles ainda podem, como a gente fala aqui, construir novas histórias, eles podem aprender ainda mais alguma coisa, eles podem se divertir. Então, a gente preza muito por isso. Sem contar que nós temos os cuidados com a saúde, né? Todos os dias, né? A gente tem, então, a gente tem enfermeiros, a gente tem técnico de enfermagem, a gente tem médico, então, todos esses cuidados aqui, eles são muito importantes, e a gente preza muito por isso. Bom, para complementar essa pergunta, né? Onde nós estamos localizados? Nós estamos localizados aqui no bairro Jundiaí, na rua Hugo de Carvalho Ramos, ao lado do Radisson Hotel e perto do Parque Piranda, onde nós costumamos fazer alguns passeios também, sempre que nós temos oportunidade. No caso, o idoso mora lá ou ele vai algumas vezes? Como funciona? Então, Vera, a gente tem as duas possibilidades, né? A gente tem a possibilidade de moradia permanente, né? Que é o nosso principal público, e a gente tem a modalidade, a melhor hora do dia. A melhor hora do dia é quando você sai para trabalhar, e ao invés de deixar seu pai, sua mãe, que já tem uma certa idade, que já tem algum tipo de necessidade, que precisa de algum cuidado, ao invés de você deixá-lo em casa, você deixa ele aqui com a gente, na Bem Querer. Ou, se você vai fazer uma viagem, e não pode levar esse idoso, não quer que ele fique com um estranho, você deixa ele aqui numa hospedagem temporária para a gente. Então, nós temos as três modalidades. A modalidade da melhor hora do dia, que é quando você vem passar o dia conosco. Nós temos a modalidade de moradia permanente, e nós temos a modalidade de passar alguns dias, que é a hospedagem temporária. Quais as especialidades de profissionais que fazem parte da equipe? Então, as especialidades que nós possuímos, não, né, que nós contamos com o apoio deles, são, a gente tem enfermeiro, técnicos de enfermagem, que são quem produzem os cuidados, né, nós temos cozinheiro, nós temos nutricionista, nós temos musicoterapeuta, nós temos fisioterapia todos os dias, nós temos terapia ocupacional e psicólogo, né. Então, a nossa equipe é uma equipe multidisciplinar, né, e, além disso, nós temos o geriatra, que é o doutor Ailton, que vem aqui, passa a visita e fazer os ajustes de cuidados a cada mês ou a cada 45 dias, no máximo, para a gente poder manter a estrutura aqui funcionando. Então, é uma equipe grande, multidisciplinar, que cobre bem todas as necessidades desses idosos. E quais são as atividades que encontramos lá? As atividades são fisioterapia, musicoterapia, terapia ocupacional, nós temos também uma oficina de costura, às quintas-feiras, e alguns passeios programados. Então, basicamente, são essas as atividades que nós temos aqui, né, psicólogo, musicoterapeuta, terapeuta ocupacional, oficina de costura, e alguns passeios programados. Bom, para finalizar, gostaria de agradecer mais uma vez por sua disponibilidade, por essa entrevista, e pedir que deixe um recado para os nossos ouvintes, e também peço que deixe o endereço desse lugar tão especial, que atende as pessoas, que estão em momentos, no momento mais delicado da sua existência. Gratidão, mais uma vez. Então, nós estamos localizados na rua Hugo de Carvalho Ramos, 300, no bairro Jundiaí, aqui em Anápolis, e o nosso telefone de contato é 983410308. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer a você, né, dizer que você é uma pessoa muito querida para mim, e falar que eu sou muito grata pela oportunidade de falar sobre a bem-querer, e me colocar à disposição, tanto para responder qualquer questão em relação aos cuidados com idosos, marcar alguma visita, se vocês quiserem, nesse telefone que eu passei, que é 983410308, e conversar sobre alguma questão de ginecologia, se assim vocês quiserem também. Mais uma vez, eu agradeço a você e agradeço a comunidade Pirinepolina por estar nos assistindo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Um beijo, tchau, tchau. E essa foi a nossa entrevista com a doutora Lorena Lourenço. Espero que você tenha gostado, espero que você esteja agora informado. Caso necessite, já sabe aonde você pode encontrar um local especial para alguém idoso da sua família, amigos ou amigas, né? Então, isso é muito importante, porque existe essa carência na nossa região, e aí está a dica. Valeu, doutora. Foi muito boa a nossa entrevista. Gratidão. Bom, então chegou a hora de a gente escutar mais uma música, e lá do passado com aquele trio que chamava Trio Esperança, que depois de muito tempo foi morar na França, e eu tive como colega de escola, na mesma sala que eu, a Evinha. A Evinha era da minha sala. Então, vamos ouvir a festa do Bolinha com o Trio Esperança. Eu ontem fui à festa Na casa do Bolinha Confesso, não gostei Dos modos da Florinha Toda assanhada Nunca vi igual Trocava mil beijocas Com raposo no quintal Forém pouco durou Aquela paixão Pois Bolinha com ciúmes Formou a confusão Aninha tropeçou Escorpos derrubou E a casa do Bolinha No inferno se tornou Bolinha provou Que é cimento pra chuchu E não basta dar o Bolinha Que por ele ainda chora Com tanto pão Dando bola no salão O Luzinha foi gostar Logo de um bolão Com tanto pão Dando bola no salão O Luzinha foi gostar Logo de um bolão Eu ontem fui à festa Na casa do Bolinha Confesso, não gostei Dos modos da Florinha Toda assanhada Nunca vi igual Trocava mil beijocas Com raposo no quintal Porém pouco durou Aquela paixão Pois Bolinha com ciúmes Formou a confusão Aninha tropeçou E os copos derrubou E a casa do Bolinha No inferno se tornou Bolinha provou Que é cimento pra chuchu E não gosta da Lulu Bolinha E por ele ainda chora Com tanto pão Dando bola no salão O Luzinha foi gostar Logo de um bolão Com tanto pão Dando bola no salão O Luzinha foi gostar Logo de um bolão Com tanto pão Acabamos de ouvir com o Trio Esperança A música A festa do Bolinha Música dos anos 70 Tem tempo né gente Muito tempo Bom vou agora No capítulo 8 Desse livro Help Me Eduque Que fala o seguinte Ensinando os filhos O tempo todo Mesmo sem saber E aí tem Um diálogo Muito interessante Entre mãe e filho E é assim Meu filho Você tem sonhos Claro mãe Tenho vários Então ela segurou Em minhas mãos Sorriu para mim E me pediu Para contar a ela Quais eram meus sonhos Aí eu não economizei Comecei uma lista enorme Que iniciava Pelo desejo De ir para a Disney Um clássico dos sonhos né Viajar pelo mundo Ver de perto As pirâmides do Egito Comprar um Gol GT 1.8 Um carro da Volkswagen Dos anos 80 Casar com uma mulher Linda Encantadora Esse sonho eu realizei Mas quando eu estava Suspirando Só de imaginar Tudo aquilo Minha mãe disse Meu filho Que lindo Mas Quem vai te dar Tudo isso Porque precisa de dinheiro Para isso Sabia E eu não sei Se você reparou Mas nós somos pobres Meu mundo caiu E respondi já Com um tom irônico Minha mãe Depois de passar meses Almoçando arroz com ovo Se é uma coisa Que eu não tenho dúvida É que Somos pobres Mas Ela me disse Uma coisa Que momentaneamente Renovou Minha esperança Meu filho Existem três formas De ganhar dinheiro Sem estudar E eu fiquei pensando Caramba Tem opção ABC Não é possível Que eu não me encaixe Em alguma dessas E aí Ela começou A especificar Cada uma Delas Nossa senhora Que opções É Depois que ela disse Todas as opções Ela falou o seguinte É Meu filho Você vai ter que estudar Mesmo que não goste Estudar Mas eu não gosto Eu não disse Que você tem que gostar Meu filho Eu disse Que você tem Que fazer A vida Não é feita Só do que gostamos Você acha Que os adultos Acordam felizes Numa segunda-feira Para ir ao trabalho Eu sou jornalista Amo o que eu faço Mas Mesmo assim Tem dias Que daria Tudo para ficar Em casa Sem fazer nada Mas eu não posso É Isso é uma dica Importante Né Você tem que escolher Você pode escolher Tem opções Mas estudar É básico Bom Estude Estude E não esmoreça Pois traz Erguida a cabeça Quem sempre cumpre O dever A vida é luta E batalha E nela Só quem trabalha Merece E deve vencer Falou Manuel Irineu Então Essa é a dica Né Para você Quando você conversar Com seu filho E ver toda a sua resistência Em estudar Você mostra Que a verdade É bem diferente Né Os sonhos A gente pode ter Mas Realizá-los Depende muito De cada um É claro Que pode Escolher Outras opções Mas o estudo Ainda é a melhor opção Então Essa é a dica Do livro Help Me Eduque Do escritor Chamado Rosando Klindey Tá Então Eu continuo Dando essas dicas Para você Porque eu sei Da importância E eu sei Que aí Não é fácil Não é nem Um pouco fácil Educar Mas Não é impossível E você pode Ter filhos Saudáveis Física E mentalmente Tá Isso também É uma missão sua Mãe Pai Vó Tia Educadora Educadora em geral Tá certo Então Essa é mais uma dica Desse livro Que eu acho Que vale a pena Você adquirir O quanto mais rápido Melhor Porque Todo dia Existe Em nossa vida Desafios E a educação De um ser É o maior desafio Que a gente pode ter Tá certo? Então Continue Nosso programa Correto Com você Ainda está No ar É A vida Nem sempre É como a gente Gostaria que fosse Né? E aí eu me lembrei De uma música Lá Do Passadão Daquele Trilha Esperança Né? Que acabou de cantar Aí A festa do Bolinha Que chama Filme Triste Então Vou colocar Para vocês Para quem nunca ouviu Vai ter essa oportunidade Para quem Já ouviu Que é desse tempo Vai matar a saudade Então vamos ouvir Filme Triste Com Trio Esperança Meu broto Me avisou Que ia estudar Ya, 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 ya E ao cinema Eu fui me distrair Ya, 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 ya E ao chegar Nem quis Acreditar Eu vi Meu bem Sentado com alguém De frente a mim Os dois agarradinhos Eu notei Ya, 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 ya A mim É melhor Amiga Me trair Ya, 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 ya Abo um beijo Mas eu quase morro E no princípio Ao fim Do filme Eu chorei Oh, filme triste Que me fez chorar Oh, filme triste Que me fez chorar E ao chegar em casa a mamãe via Os meus olhos vermelhos de chorar E abraçada eu expliquei O filme foi tão triste Que eu chorei O filme triste Que me fez chorar O filme triste Que me fez chorar Acabamos de ouvir a música filme triste Com o trio Esperança Você está ouvindo o programa Coep com você E agora eu vou trazer para vocês Um cantor que eu sempre admirei Que eu tive a oportunidade de vê-lo E que fiquei encantado Exatamente com o jeito de ser Com a sua musicalidade Com a sua espontaneidade E pesquisando Eu encontrei um programa que ele fez Um programa de TV que ele fez E que foi assim um show Porque ele era um showman Talvez você não Muitas pessoas talvez não tenham tido a oportunidade De conhecê-lo Muitos conhecem os seus filhos Ele tem dois filhos Que também seguiram o mesmo caminho dele Que é o caminho de um artista De um cantor O nome dele é Wilson Simonal Ele é um ser comunicador Que tem um dom Um dom da comunicação Um dom do canto E também um grande compositor Ele foi um desses artistas Que para ouvi-lo Era sempre um prazer Eu escolhi esse programa Que ele apareceu E que trouxe a todos A alegria De ouvi-lo E de com ele cantar A música é Meu Limão Meu Limoeiro Tá? E a gente Vê Nesse momento Que acontece A espontaneidade E o ritmo E junto a isso tudo Muita alegria Como ele conseguia encontrar As palavras certas Como ele conseguia Dominar uma plateia Porque dominar uma plateia Não é uma coisa fácil Tem umas pessoas Que conseguem dominar Só com Aham 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 Mas ele ia muito mais Ele tinha as palavras certas Ele tinha o dom De trazer Para todos O envolvimento Que necessitava Para que todos Pudessem cantar a música E ele regia Ele regia a plateia De uma forma Impressionante Então eu vou colocar Aqui para vocês A música Meu Limão Meu Limoeiro Tá? E vou fazer Uma dobradinha musical Porque ele merece Realmente ser relembrado Com uma dobradinha Então nós teremos Meu Limão Meu Limoeiro Depois teremos Uma outra música Que também foi uma música Que Que marcou Ele enquanto cantou E uma música Muito bonita Tá? Que eu também Já tive a oportunidade De tocar em outras vezes Na nossa rádio No nosso programa Que é Samarina Que também é uma música Muito especial E que ele canta Com todo aquele charme Sim, porque charme Era uma coisa Que não faltava nele Ele era um homem Muito charmoso Além de grande cantor Como eu falei Além de grande comunicador Ele tinha um charme Que era próprio dele Tá? A pessoa pode até falar assim Ah, mas o filho dele Tem a voz parecida com ele Sim Não tenho o menor dúvida Que tem a voz Muito parecida com ele É fruto dele Né? Mas o charme Que esse homem tinha Seu filho Não conseguiu herdar Totalmente Tem um charmezinho Mas como o Wilson Mas como o Wilson Simbonal Eu realmente nunca vi E acho assim Acho assim Lamentável Que ele tenha passado O fim da vida dele De uma forma tão triste Porque com a ditadura As pessoas começaram a duvidar Do caráter dele Conseguiram fazer Conseguiram fazer Isso tudo por conta do preconceito Porque ele foi um negro Que conseguiu Conseguiu o sucesso Um sucesso impressionante E aí você sabe A elite não gosta de negro A elite não ia permitir Que esse homem Ficasse sempre lá no topo E conseguiu destruir a sua carreira E ele morreu Muito triste Mas graças ao Nelson Mota A Chico Anísio Que eram grandes amigos dele Fizeram um filme em sua homenagem Chamado Simonal Né? Então se você ainda pensa Como o pessoal pensou No período passado Em que deixou ele muito triste Que ele morreu Muito triste Né? Assiste esse filme Simonal De Nelson Mota E você vai ver os depoimentos E vai conhecer Esse artista Na sua plenitude Tá certo? Então vamos ouvir agora Com o Ilso Simonal Meu Limão Meu Limoeiro E a seguir A música Samarina Meu limão Meu limoeiro Meu pé Meu pé De jacaranda Uma vez Esquindolele Outra vez Esquindolala Meu limão Meu limão Meu limoeiro Meu pé Meu pé De jacaranda Uma vez Esquindolele Outra vez Esquindolala Esquindolala Tchau, tchau. Meu limão, meu limão, meu pé, meu pé, ele já caiu atrás Uma vez que não lembrei, outra vez que não lembrei Agora, agora! Meu limão, meu limão, meu limão, meu limão Meu limão, meu limão, meu limão, meu limão, meu limão, meu limão Outra vez que não lembrei, outra vez que não lembrei Grossa, bem grossa. Agora bem fininha, fininha, fininha. Forte, forte. 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 Dança que amanhece o dia pra se cantar Gira que essa gente aflita, se agita e segue No seu passo, mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida e só cantigas Pra se cantar Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar Deixando versos na partida e só cantigas Pra se cantar Naquela tarde de domingo fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E assim você teve a oportunidade de conhecer esse grande artista, né? E vamos saudar a vida Vamos saudar a alegria Um grande beijo, hein? Espero que tenha gostado dessa homenagem Bem, tá na hora de finalizar o nosso programa Mas eu quero hoje em especial Dizer pra você duas coisas Não sei se você tá sabendo Hoje é dia do agricultor Então, meu abraço pra todos aqueles que plantam, né? Que tem o cuidado com a terra Que não usam agrotóxico principalmente, né? Aquela família que cuida Que nos traz um alimento saudável, orgânico Em especial esses agricultores E também hoje é aniversário da minha mãe Antônia Corinta Que faz 95 anos De muita lucidez De muita força Muita energia Vaidosa que só ela, né? Então, hoje também é um dia muito feliz pra mim Porque poucas pessoas tiveram oportunidade Como eu tô tendo De ter uma mãe com essa idade Lúcida Caminhando Viajando Cuidando da vida dela Da melhor forma possível Então, eu só tenho a agradecer a Deus Por ter me dado uma mãe tão forte, né? E que é um exemplo pra todos Pra mim, principalmente Que sou sua filha Pra suas netas Pra seus bisnetos Pra sua bisneta E pra todos os amigos E pra todas as pessoas que a conhecem Que admiram Que falam Eu não acredito que você tenha 95 anos E, ah, quando eu chegar A essa idade Eu quero chegar, sim, como você Saudável Alegre Muito positiva Então, eu deixo aqui Meus parabéns pra minha mãe Que ela continue por muito e por muito, muito tempo aqui junto com a gente Dessa forma Que Deus continue protegendo E eu deixo pra você Um beijo especial Meu carinho especial E uma gratidão Pela sua audiência Semana que vem Teremos mais programa Com mais novidades E é isso Tudo que é bom Um dia acaba, né? Pois então O nosso programa tá acabando agora Mas quinta-feira tem mais Continue ligado Na Rádio Jornal Meia Ponte Que a programação continua Claro que não é com o nosso programa Mas tem muitos programas aí pela frente Divirta-se Um grande beijo pra todos Bye Adeus, adeus Coep com você Agradece a sua audiência Para mais informações 3331 1990 Até a semana que vem Uhul!